Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Ale, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, já agradeço aí pelo like de confiança e bora aqui pra mais um vídeo. Esse vídeo faz parte do nosso projeto Erros do Globo, então ele vai estar também disponível aí numa playlist Erros do Globo, né, para você compartilhar aí com seus amigos, com seus parentes, né, para que essas pessoas acordem aí desse ninar aí que a Pseudo Ciências colocou, né, a Terra não é um globo, nós não viemos do macaco e o Criador existe sim, então o nosso trabalho é provar aí isso, certo? Então hoje eu vou falar sobre um tema que há quatro anos, quatro ou cinco anos aí, a gente vem pedindo aí, né, para que eles provem, inclusive nós já oferecemos dinheiro, eu já ofereci o próprio canal, né, para que eles provem aí, apenas quatro, né, dos movimentos da Terra aí, né, rotação, translação, movimento do sistema solar e pré-galáxia e movimento galáctico. Pô, se eles dizem que acontecem todos esses movimentos, né, eles têm que provar, não é assim? Mas nem movimento de rotação os caras apareceram aqui. Ué, o intuito deles não é humilhar o terraplanista, fazer chacota do terraplanista? Ué, eu tô esperando eles virem aqui, né, me humilhar, tirar o canal de mim, fazer chacota comigo, né, e cadê os caras, né? Não apareceu ninguém faz mais de quatro anos, pois é, né, então hoje nós vamos falar apenas um, vou começar com um movimento, tá, são 14, ó a cachaça dos caras, meus amigos. Os 14 movimentos do planeta Terra. O que eles acham que é? Que a gente vive no quê? Numa espacionave orgânica? Que negócio é esse, cara? Vamos falar sobre movimento de rotação. Já começamos com esse número estranho aqui, né, sempre tem que ter o 666 aí, né, na ciência do globo, claro, né, o globo é um modelo satânico, né? Assista a nossa live aí, os 666 da ciência, né, fatos nada científicos, né, o nome da live é esse, tá aí, foi semana passada, eu fui mostrando quantos 666 aí, os caras colocaram o modelo do globo, galera, a gente passou de 20 itens, né, 20 vezes aí que eles colocaram esse número aí satânico aí no modelo do globo, né? Então aí, a duração da rotação da Terra é de 23 horas 56 minutos e 4 segundos, né, e 9 décimos aí, 0,9 décimos, originando a sucessão dos dias e das noites. A velocidade desse movimento é cerca de 1.666 km por hora, ou 465 metros por segundo, que é bastante elevada, ó, bastante elevada, porém muito inferior à de outros astros do universo. E eles sabem que é uma velocidade absurda, né, e eles colocam isso aqui em uma comparação com outros astros do universo, pra pessoa, é, não, mas tem lugares que se movem mais rápido. Meu amigo, eu vou fazer um teste aqui agora, aqui, ó, 465 metros por segundo, né, eu vou contar 1 aqui, beleza, ó, 1, 2, 3 e 1. 1, você acha que você se deslocou aí nesse exato momento que eu contei 1, a quase meio quilômetro pra leste? Porque eles falam, né, que o globinho gira no sentido anti-horário, né, de oeste pra leste. Você acha? Vou contar de novo. 1, você foi aí com o chão, com a sua casa, ou no lugar que você tá, a meio quilômetro, foi deslocado meio quilômetro pra leste? Óbvio que não, né, óbvio que não, né. Então, meus queridos, deixa eu mostrar algo pra vocês aqui, ó, pra as pessoas entenderem o que é ciência de verdade, né. A ciência verdadeira, cara, ela precisa ser observável, testável, demonstrável, mensurável, verificável, reproduzível e repetível por qualquer um. Qualquer coisa, a menos que isso, não é científico. Então, eles soltam umas teorias malucas aí, que nunca ninguém vai conseguir testar, mas, ah, que descobrimos algo há bilhões de anos-luz, ou que a Terra se move, ou que a gente veio do macaco, ou que Deus não existe. Prove que Deus não existe. Prove que a gente veio do macaco. Prove que um lugar inatingível há bilhões de anos exista mesmo. Desculpe, cara, isso aí é maconha científica, velho, né, os caras são mais loucos que o padre do balão, né. Então, portanto, não é ciência, ponto. Caso contrário, qualquer um pode afirmar qualquer coisa, cara. É aquela coisa, velho, tu pode chegar ali na delegacia, chamar o escrivão ali e falar qualquer coisa. Ele vai colocar no papel ali a tua acusação. Mas e na hora que estiver na frente do capa preta do juiz? Eu quero ver tu provar aquilo. É exatamente isso, cara. Você só pode apresentar algo que você pode provar, né. Mirar um telescópio pro céu e dizer que a Terra é uma bola, cara, isso é especular, velho. Como é que tu vai mirar um telescópio pro céu e dizer que aqui embaixo é redondo? É complicado. Isso é uma maneira de verificar uma reivindicação. Só resta confiança na palavra e muita fé. Isso, cara, é religião. É religião, né. Você sabe o que você sabe porque você conduziu pessoalmente pesquisas, experimentos científicos baseados em dados que são observáveis, testáveis, demonstráveis, mensuráveis, verificáveis, reproduzíveis e repetíveis. Você pessoalmente chegou à conclusão que é 100% verificável por qualquer pessoa e também absolutamente verdadeiro. É absolutamente verdadeiro. Fora isso, alguém lhe disse, né. Alguém lhe disse que a Terra se move, que ela é uma bola. Você nunca subiu numa altura suficiente pra ver isso, né. Pois é, né, meus amigos. Vou te dar um exemplo aqui, ó, que você pode verificar isso aqui. O experimento, o primeiro passo, um dos mais importantes passos do verdadeiro método científico. A observação, meu amigo, certo? Acorda cedo, acorda cedo, vai aí pro seu pátio e você vai observar que o sol é o sol que vai vindo, se aproximando do seu local aí que você está, de leste. Você observa ele o dia inteiro. Você vai ver que ele vai se afastar de você a oeste. Você observou que, na verdade, é o sol que se move e não a terra. Não a terra, né. Então, olha, só no primeiro passo você já quebra essa teoria aí de movimento do lugar que a gente vive, né, meu amigo, né. Então, vamos voltar aqui. Então, só pra descontrair um pouquinho, né. Seria mais ou menos, né, isso aí, ó, é essa cachaça que os caras acreditam. Que você está aí, ó, né, eu tô falando só do movimento de rotação, né. Você está girando aí a mais de 1.600, né, 1.666, né, quilômetros por hora, né. Cara, é muita doideira, né. Então, eles são covardes porque eles pegam, eles ensinam isso pra crianças que não têm ali o senso crítico apurado, né. Não desenvolveram ainda o seu senso questionador. O cérebro das crianças é como uma esponjinha. Absorve tudo, né, não questiona nada porque são crianças, né. Então, ainda tem a imagem do professor ali, né, que nós respeitamos, sempre respeitamos. Então, assimila como se fosse verdade, né. Mas ninguém provou nada, né, ninguém provou nada, né. Então, isso, galera, é dogma ortodoxo científico. É ortodoxia, é dogma, né, é dogma, né. Então, meus amigos, né, cadê a prova aqui, ó, que eu nem vou falar, né, do modelo, né. Pelo amor de Deus, né, se você acha que vive numa bola, não, tudo bem. Agora, prove que essa bola que você acredita aí, ó, tá girando, cara, a quase meio quilômetro por segundo. Se deslocando a leste, né, girando a leste, né, de oeste pra leste. E prove que ela tá girando, cara, a 1.666, né, no eixo inclinado ainda, né. Provando que ela já, provando que ela se move, cara, provando que ela se move, já tá de bom tamanho. Pois é, né. Só que a única prova desse absurdo aqui, qual que é a única prova desse absurdo? Hã, olha aqui, ó, né, prova de rotação da Terra. Quanto à prova do movimento de rotação da Terra, cara, eles só tinham uma prova. Olha isso, tá. Olha que ciência arcaica, isso sim, uma ciência ridícula, né, dogmática e ortodoxa, né. Hã, está, esta só veio em 1851, com os trabalhos do físico, o Bernard Foucault, né, Leão Foucault, lá em 1819, que ele viveu, né, nasceu. Que utilizou o movimento de precessão do plano de oscilação de um pêndulo. O famoso, quem é que lembra dessa moça aqui? Quem é que lembra dessa moça aí? Pois é, né, pois é, deixa eu, deixa eu mostrar aqui rapidamente, né. Não, é porque os caras, meu amigo, os caras aplicavam essa aqui, pois é. Eles chegavam assim, ó, a prova é o pêndulo de Foucault, é uma bola ali de metal pendurada num fio, né, e ela vai se movendo. Na verdade, ela está parada, e a Terra aqui, ó, é o piso junto com a moça que está se movendo. A bola está parada, o que se move é a Terra, é a prova do pêndulo de Foucault, que não sei o quê. E a gente ficava, meu, os caras acreditam nisso. E daí, né, como mentira tem pérola curta, né, se bem que essa aí durou bastante tempo, essa mentira, né. Pois é, vou mostrar pequenininho aqui, ó, só pra não ter problemas aí, né. Olha aqui, ó. Você que é que lembra disso aqui? Hã? Ué, não é a Terra que está girando embaixo e a bola está parada? Eu não estou entendendo porque que essa moça aí vai movimentar a bola, velho. Que negócio é esse, cara? E daí, quando esse vídeo veio à tona, adivinha o que os defensores do Globo fizeram? Adivinha, meus amigos. Adivinha? É. Eles descartaram, eles descartaram essa teoria aí do pêndulo de Foucault. Pois é, hoje tu pergunta pros caras aí, e o pêndulo de Foucault, né, isso aí não é prova. Pois é, né. Então imagina um absurdo, né. Imagina um guindaste aí, né, esses guindastes de construção predial aí, né, esses enormes guindastes aí. Imagina você baixar, né, aquele cabo de aço ali com aquele piso enorme na ponta, baixar ele aqui, né. Segundo a lógica dos caras aí, né, o que vai acontecer? Porque, né, ele se move aqui, né, ele vai se mover. Você pode até dar um impulso. Vai lá, faz que nem a moça. Dá um impulso, né. Ele vai fazer um movimento que prova que a Terra tá se movendo? Ah! Agora eu vou pedir pra você ligar o seção dos castiladores aí. Beleza? Se você observando isso, pensa comigo. Você observando isso, né, esse cabo aqui, né, você deu um empurrão, e a parte de metal, o gancho pesado ali, ele começou a se mover aqui, ó. Porque você empurrou. Que nem a moça fez ali. O que que isso quer dizer pra você? O que que você tá observando? Você tá observando que, na verdade, né, é o pêndulo aqui que tá se movimentando. Porque você empurrou ele. É, porque na cabeça... É, você tá correto. Porque na cabeça dos defensores do globo, o que tá se movimentando é a Terra aqui embaixo, aqui, ó. O chão, aqui, a rua do cara, aqui, junto com toda a Terra, né. É, a quase meio quilômetro pra lá, ó, pra leste, né. A 1.666 quilômetros por hora. Pois é, meus amigos, pois é, né. Então, né, é um globo porque a galera viu na TV, né. Ou nos livros ortodoxos, né. Pseudocientíficos de terceiro ano, quinta série, né. Complicadíssimo, né. Então, uma brincadeira aqui, né, pra gente dar um pouco de risada sobre isso aí, né. Você tá num brinquedo, pô, cara, você... Você vai girar ali, você não... Não é que a gente não sente o movimento de rotação da Terra. Claro que não sente. A Terra tá parada, o que se move é o Sol, né. Claro que não sente. Você tá num outro brinquedo aqui, pô, velho, esse brinquedo era louco, né. Te jogava pra cima, pro lado, você caía. Esse aqui eu nunca andei, mas esse aqui... Cara, esse aqui deve ser radical, né. Pois é, né. E daí a Terra tá girando muito mais rápido. Pô, muito mais rápido, né. É 1666 e a vida aqui na Terra, ninguém sente nada. Nada, nada. Você coloca um copo de água em cima da mesa. Nossa, fica parado ali. O que isso significa, né. É que a Terra não se move mesmo. A Terra só se move, meu amigo, quando tem terremoto. Só isso, né. Ao contrário disso, é falácia, falácia científica, pseudociência, é teorias absurdas aí, cara. Que envolvem toda essa mentira aqui do globo, né. Então, né, será que o prazo foi curto? Então, eu vou dar mais um prazo aí, né. Vou esperar, acho que eu vou ter que esperar aí. Quantos anos? Pra eles virem provar aqui o movimento de rotação da Terra pra nós. Hã? Esse vídeo só foi do movimento de rotação. Calma que essa playlist vai crescer. Vou colocar os outros aí. Pois é, né. 14 movimentos? Ah, beleza. Nos aguardem. Nos aguardem. Nos aguardem. Então, meus queridos, a gente vai ficando por aqui, né. A Terra não se move. Se você é cristão e acredita no globo, meu amigo, vai ler Gênesis, cara. Ali fala sobre os fundamentos da Terra, sobre as colunas, que a Terra não estremece. O único que pode tirar ela do lugar é o próprio Criador, certo? Então, meus amigos, você vive, cara, você vive num plano estendido, estacionário, coberto por um firmamento, um domo, um ecossistema perfeito. Cara, é um paraíso isso aqui. O ser humano que tenta destruir, né. Esses anti-sião aí que tentam destruir, né, cara. Então, meus amigos, né. A gente vai ficando por aqui, né. Leia a Bíblia, leia a Gênesis, tá. Leia a Gênesis pra você entender a cosmologia sagrada que você ainda quer. Você que é cristão e acredita no globo, né. E a gente vai ficando por aqui. Compartilha esse vídeo, tá. Eu já vou colocar ele na playlist pra vocês aí. Erros do globo, certo. E mande aí pros seus amigos, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, certo. A gente agradece aí pela força e vamos tocando esse projeto aí. Erros do globo, certo. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu like, pelo seu compartilhamento. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!